olá meus amigos e minhas amigas canal da maria lima gente pra quem não conhece tá chegando aí mais uma vez aí hoje na sua aí na sua telinha aí pra trazer um conteúdo legal pra vocês hoje nós vamos falar gente de um escoramento de laje se você tem uma laje fraca e quer escorar por baixo não tem jeito tem que quebrar ou você escora ou você quebra ou não faz o serviço então eu cheguei aqui o patrão me chamou fiz uma escada para ele e ele ficou com medo dessa laje uma laje antiga já tá com alguns ferros com corrosão nos ferros e eu falei vamos vamos estourar a parede vamos pôr o reforço por baixo vai ficar uma vidinha aparente mas não tem jeito né a gente tem que fazer então vamos lá acompanha acompanha o vídeo não desliga não não sai não que você vai ver vou ensinar para você como fazer um reforço simples de uma laje uma laje pequenininha mas muito legal para você fazer vamos lá para vocês verem olha só aqui ó vou mostrar para vocês aqui é uma laje aqui ó aqui é uma laje aqui ó que ela tá com tá com algumas corrosão é uma laje antiga e não tinha como derribar essa laje ó isso é ali com corrosão e a gente fez uma laje aqui ó aqui tem mais corrosão aqui ó aqui gente já tem uma coluna essa coluna aqui é para é para casa de cima mas eu não quis quebrar ali a coluna gente com a laje para repassar aqui fica muito difícil e o trabalho que eu ia ter para quebrar ali gente eu ia passar um mesmo com martelete e enfraquecer a casa e não fica legal então falei com ele já vou por aqui ó vou por uma sapatinha aqui esse cano não tirar ele não tem jeito então tem deslocar ele ok e vamos cortar aqui ó vamos fazer outra coluna porque é bem mais fácil para mim cortar isso aqui rapidinho põe a coluna ele achou legal e vai ficar forte também com duas colunas do lado da outra fica mais forte não tem jeito não é isso aqui não é desperdício material isso aqui é que eu não quero mexer nessa coluna que já tá porque essa coluna aí segue para casa de cima então eu tenho que escolher o mais prático o menos arriscado entendeu lembrando que esse é o meu jeito de trabalhar se vocês quiser seguir é muito legal mas cada um lembrando cada um tem o seu o seu jeito de trabalhar tá bom lembrando gente o uso de pis é muito importante máscara certo máscara luva abafador isso aqui é muito importante bota gente nesse momento é muito importante use bota use ipis para sua segurança eu vim aqui ó cortei aqui uma coluna aqui já tinha uma paralela mas eu não quis cortar lá em cima ok então vou fazer aqui um individual coloquei aqui uma sapato aqui se chama alguns alguns chama-se bloco de coroamento olha só bloco aí ó entendeu mas aqui ó eu entortei as pontas do ferro coloquei pedra embaixo agora eu vou por cimento e vou erguer eu vou olha coloquei bonitinho aí ó uma sapatinha de 70 por 70 ok vou encher todinha aqui ó lá em cima ainda não vou por uma viga ainda segura no próximo vídeo que vai ter a viga aqui do outro lado aqui ó eu também coloquei aqui ó fiz uma sapata também cortei aqui toda a a parede tem uma lâmpada aqui vai ficar um pouco aí ó lá embaixo também eu dobrei gente eu vou vou puxar aqui a a lâmpada aqui ó aqui embaixo também eu dobrei os ferros ali ó tá tudo lá embaixo eu aqui a gente conhece aqui como sapata em alguns lugares chama-se bloco de coroamento então então tem o seu tudo lá ó só tá tudo torto lá dentro como pé de galinha e essa coluna aqui vai eu não fiz bloca porque não tem necessário aqui vai ficar uma sapata de de 80 por 80 nesse lado aqui ó ok bonitona aqui ó ó só aqui ó então olha lá em cima depois eu vou pôr a viga e agora a gente eu vou encher eu vou encher isso aqui de concreto concreto aqui cinco latas de areia por um saco de cimento é assim que eu trabalho aí ó legal legal tá bom ali também ó a mexer legalzinho ok e olha só aqui a gente colocou pedra não aboei gente tá muito molhado choveu essa noite muito aqui ela é a lagoa ali vamos começar aqui pode vir pode vir pode vir aí vira olha só gente aqui a gente vem aqui ó põe uma camadinha de concreto por baixo e é quem faz isso aqui ó ó ó ó ó balança aquela pedra que a gente põe embaixo é legal mas comigo não precisa ó aquela pedra ali que eu põe ali ó a gente põe pedra mas vocês veem que tá no chão certo vou pôr uma camadinha de concreto e vou levantar os três centímetros abaixo do ferro ó ó ó ó entendeu entendeu então não vai ficar em contato com o chão de jeito nenhum e olha só agora agora aqui eu vou assim ó ó ó aqui é o vibrador no que eu vou fazer assim ó vai vai vibrando legal legal aqui eu coloquei uma sapatinha só de seis ferros não teve como eu pôr no centro porque aqui aqui já tinha uma sapatinha também tô aqui são duas sapatas a que eu fiz e mais um que já tava feio então eu embutido lá embaixo da parede então é isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí olha só repara que tá no chão certo aí eu vou aqui ó vou erguer aqui ó ó vou erguer essa ponta da pata erguer balançar até ficar fora da pedra pega aqui a terra até em pedra certo aqui tem um o que? tem um o que? ó 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 Prontinho aqui ó, a sapata está cheia, agora é só enxugar a sapata para a gente poder subir aqui a coluna. Pois então minha gente, é isso aqui, aqui já encheu a coluna, amanhã a sapata né, aqui amanhã ele vai subir a coluna, fazer a caixinha e vai encher por cima, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com amigos e vizinhos, joga aí nas redes sociais os meus vídeos, Facebook, Instagram, para ajudar o canal Zé Maria Lima. Fui, tchau tchau, conto com você hein.